Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. Os estupros cometidos por adolescentes aqui na capital têm preocupado. Só este ano o número de casos já passa dos 70, mas apesar disso, apenas 8 menores cumprem medidas socioeducativas pelo crime. Eu peguei e vi ela, eu fui andando atrás dela, seguindo ela. Aí quando chegou mais na frente, tinha uma casa boa do nada, eu puxei ela para lá. Puxei ela para dentro, foi uma coisa que eu vi a garrafa quebrada já. Eu peguei e botei no pescoço dela. Botei no pescoço dela, peguei e tirei a roupa dela e comecei a fazer. O relato é de um adolescente de 16 anos, apreendido por ameaçar de morte e estuprar uma menina de 10 anos, vizinha dele no Alvorada. Mas o que leva um adolescente que acabou de sair da infância a estuprar uma criança? Desejo ou ódio? Fazer o mal. A primeira vez era chorar, mas o meu foco era para ver sangue. No caso de uma estrutura de personalidade daquele adolescente que tem um ato infracional de estupro, ela se dá prevalecendo uma estrutura de personalidade perversa. Em que no caso do estupro, não é a questão sexual que prevalece. Na realidade, não é isso. O que funciona, como é um distúrbio de personalidade, o que funciona é aquela estrutura muito mais baseada na dominação, na submissão da vítima. Só este ano, a VAR, especializada em crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, recebeu 349 inquéritos de estupros contra menores. No ano passado, foram analisados 579 processos. Mas o que tem preocupado as autoridades de segurança é o alto número de adolescentes apontados como estupradores. Em 2015, 99 adolescentes foram apreendidos por suspeita de estupro aqui na capital. Este ano, já foram 77 casos de violência sexual praticada por menores. E apesar do número alto de apreensões, apenas 8 adolescentes estão internados pelo crime. Os adolescentes na faixa etária de maior incidência, de 16 a 19 anos, excepcionalmente, que estão conosco, eles demonstram, e a grande maioria, com certeza, quando praticaram, eles estavam sob efeito de substâncias entorpecentes. Assim como na maioria dos atos infracionais cometidos. Então, eu vejo como grave a situação, principalmente porque se associa a um outro crime, que é a questão ou do tráfico ou mesmo do uso de substâncias entorpecentes. A população realmente está mais esclarecida. Ela está procurando, pelo menos, uma resposta. Porque antigamente ficava aquele medo de procurar a polícia, de dizer, ficava dúvida. E realmente a população, ela já está se conscientizando no sentido de procurar as autoridades policiais e relatar o que está acontecendo dentro de casa. A gravidade do crime e a reincidência dos menores é que tiram a liberdade deles. O estupro, ele é um ato infracional de repetição. Então, vai ocorrer sempre. Eles tendem um pouco a psicopatia. Ele não sente culpa, ele não sente remorso de ter feito aquilo com a vítima. A pena para o crime de estupro vai de 6 a 10 anos de prisão em regime fechado. Mas, quando quem comete o crime é adolescente, a punição é medida socioeducativa. O infrator pode ficar até 3 anos internado. E uma disputa de um terreno na zona oeste da capital terminou em confusão na delegacia. Um erro do Estado na identificação dos lotes de terra foi o motivo da confusão. A briga pelo terreno é desde 2006. Ele fica na Avenida do Turismo, no Tarumã, zona oeste da capital. Quem se encontra na posse no momento é a empresa Concretec. Na verdade, eles que tentaram invadir o terreno. Para eles entrarem no terreno, eles precisam de uma ordem judicial, um mandado de reintegração de posse. O que eles não têm. Estão tentando entrar à força. O local é ocupado hoje por uma empresa de concreto. O caso foi parar na delegacia, porque na noite dessa segunda-feira, algumas pessoas tentaram invadir o terreno. Cercas foram quebradas e esta retroescavadeira foi retirada do local. Existe uma ação de reintegração de posse que não houve o desfecho final, não houve a decisão de mérito. E eles estão trabalhando em cima de uma liminar que não houve mandato de reintegração por parte da Justiça. Isso aconteceu porque o Superior Tribunal de Justiça deu ganho de causa a Mohamed Mourad, um outro suposto dono da terra. Mas ainda não se tem mandado judicial de posse definitiva. São quatro decisões de quatro juízes que passaram no processo desde 2006, todos unânimes em dizer que o Mohamed Mourad é o dono do imóvel. Vocês têm ou não essa reintegração de posse, autorização? Temos aqui a decisão do desembargador. E lá em Brasília, essa decisão, ela foi mantida por quatro vezes. Os irmãos Francisco Rodolfo Vieira da Silva e Ricardo Vieira da Silva, sócios da empresa que usa o local, dizem que o motivo da confusão é devido ao erro da Secretaria de Política Fundiária em demarcar as terras. O mapa esclarece isso. O terreno de Mohamed fica no Tarumã, dentro do lote, no Parque Riachuelo, divisa com a estrada do aeroporto. Já o terreno dos irmãos Francisco e Ricardo fica também no Tarumã, mas na Avenida do Turismo. O Estado corrigiu o erro neste documento. O delegado do 20º DIP não quis falar sobre o caso. Em 2016, mais de 100 pessoas morreram vítimas de pneumonia aqui no Estado. Mas uma vacina na rede pública de saúde pode ajudar a prevenir a doença. A dona Josefa tem um mercadinho e vende de tudo. Mas comer que é bom, não pode. Ela convive com diabetes há 10 anos. A glicose já subiu tanto que ela tomou um susto. E os cuidados foram redobrados depois de um princípio de infarto. É muito difícil, olha. Primeiro por causa da comida, né? A gente não pode comer todo tipo de comida. E o que come, coisa errada, já a glicose já aumenta. A diabetes é uma doença que afeta a imunidade. Ou seja, é mais fácil contrair outras doenças virais e até bacterianas. E a pneumonia é uma delas. Na região norte, 940 mil internações já foram registradas este ano. No Amazonas, só nos primeiros cinco meses de 2016, 118 pessoas morreram de pneumonia. Parte dos pacientes tinha doença imunológica, como diabetes e AIDS. A vacina também, ela protege contra outras infecções respiratórias. Não só a pneumonia, o vacinado, ele vai ter proteção contra a otite, que é a inflamação do ouvido, sinusite, meningite, entre outras doenças causadas pelo pneumococcus. Já na rede pública, o CRIE, um centro de referência que fica dentro do Hospital Tropical, também aplica vacinas para prevenir a pneumonia. O pneumococcus é uma bactéria que todos nós convivemos com ela no nosso dia a dia. Mas algumas pessoas têm uma predisposição maior ou vão adoecer mais intensamente, caso sejam infectadas por essa bactéria. Apesar dessa vacina ser uma baita ajuda contra essa bactéria, para as pessoas que possuem essas doenças imunológicas, nem todos podem tomar. Isso porque existem exigências do Ministério da Saúde que fazem com que as pessoas tenham que procurar um médico para receber um encaminhamento. E aí, o problema começa. Na lista, quem é diagnosticado com doenças crônicas com maior risco de infecção pode tomar a dose. O médico, então, vai identificar qual é a patologia que aquele paciente tem e aí sim encaminhá-lo para o CRIE para receber a vacina. Como eu falei, pessoas, principalmente diabéticos, estão com essa vacina indicada e devem procurar o seu médico e trazer o encaminhamento. Todo mundo que pode pagar está apto a tomar a vacina para evitar a pneumonia. Mas para quem é diabético, como a dona Josefa, do início da nossa reportagem, a vacina é de graça e fundamental. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã.